Ó, se preparem pra ver o rush mais rápido desde a criação do planeta Terra Já foi um? Nossa, 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 eu não fiz essa ponte, eu não fiz essa ponte, eu não fiz essa ponte WTF, o que foi isso? O que foi isso? Deus do Skyward soltou, man, na moral, não, não, não Fala galera, beleza? Então, estamos aqui fazendo um vídeo pra vocês, mano de Minecraft E galera, hoje eu tô muito animado pra jogar, mano, então bora ver o que vai dar, mano Eu quero encontrar um saque, eu quero combar aqui hoje, mano, eu tô louco Lembrando, mano, que se você não é inscrito no canal, por favor, por favor, por favor, se inscreve Ative as notificações, me segue nas redes sociais que tá passando na tela e agora E é nóis, mano, se você puder se tornar membro também, brigadão aí, mano Comenta alguma coisa, deixa o like e bora pras partidas sem inolação, mano, que eu quero combar Bora! Ai, gente, na moral, eu tô mó feliz que agora, tipo, sei lá, eu só vou gravar o que eu tive a vontade E aí, consegui, que eu quero fazer umas coisas legais, sei lá, mano Tipo, eu acho que meus vídeos são legais naturalmente, acho que tava ficando estranho porque eu tava forçando, tá ligado? Mas não sei, vamos bater nos gringos aqui, que isso resolve tudo, né, mano? Aqui, eu achei nos gringos, mano, melhor que tudo Pogchimp, cadê? Beleza? Ô, essa espada da minha textura, nossa, é mó bonita, credo, mano Que espadona top, mano Ô, se vocês quiserem a minha textura, comenta muito o que eu penso aí no caso, tá bom? Aí, lembra, eu tô jogando no servidor brasileiro hoje, porque eu quero matar player BR aqui, mano Deixa eu já matar esse aqui no arco flash, já que ele tá ausente, né? Uh! 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 Morreu! Easy! Vai! Não, 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 não! Ah, se... Eu tô com meio coração Aí, duvida... Duvida quanto? Eu vou fazer um emédio G tropando esse maldito e pegando ele Perfeito! Ai, tem dois aqui Melhor enderpeu 2007 Meu Deus, que enderpeu horrível, mano Acertei? Quem que eu acertei? Ah, mano, esse coviste não vai me matar e vai atrasar a partida toda, mano Vem, 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 vem esse combadinho Vai, ô chato Isso, vai L L Uh! Dê em mim! Aí, galera Na moral, eu descobri que tem modo dupla aqui no servidor agora Então, bora Dupla Tudo bom? Foi? Tamo com a skin dupla Agora, gente, nós vamos testar esse modo dupla aqui Vamos combar geral, mano E tomara que eu tenha uma dupla, né, mano? Ia ser mó triste entrar no modo dupla e não ver, tá ligado? Início cancelado Aguardando... Ah, na moral Na moral! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom 5, 2, 1 Ah, agora foi Olha, eu tenho uma dupla ainda Uma menina Yasmin Alves Ah, deixa o metade assim pra mim, mano Uma dupla boa, hein, uma dupla boa Faz aqui Caraca, tamo feito, mano Que dupla Que dupla Sai daí Sai, sai, sai da minha dupla Sai da minha dupla Boa Já tenho, já tenho, já tenho Olha, galera Pra vocês, assim Acertei, acertei, acertei Depois de 15 flechadas, acertei Olha os caras ali Vou matar ele na mão, vai Moça, na mãozinha Ai, me pegou aqui Caraca, mano Tá muito ok isso, mano Seria eu invencível? Ai, ele matou Eu tenho força ainda Vou matar ele Vou matar ele Vou matar o último Calma aí Nossa Que combatinho, mané Que combatinho Nossa, muito bom, mano Muito bom Meu Deus Matei? Boa, matei Aí, beleza Ele veio no bait Aí, agora é só combate Agora é só alegria Toma aqui a massazinha A última ali Bem Gente, eu baixei o mod Que se eu apertar o botão De shift direito Eu escrevi exemplo Note Eu vou dar preview Eu dou enter Daí eu fico com a skin do Note Só que agora eu não salvei Então, se vocês quiserem Todo mundo comentar o nick de vocês Eu posso pôr a skin de vocês No próximo vídeo Tipo, qualquer parte Tu coloca a skin de qualquer um A partir de hoje Eu declaro Ponte Usar o shift Durante as pontes Proibido Ó, a skinzinha do biscoito Aqui, ó Ó, ó, ó Ó, ó L Uh Pum É, bora matar ele no arco e flecha Nossa, duas flor da vida, mano Lol Ó, uma Duas A segunda não dá pra usar Joga no void Estamos imortal já E, como eu falei Não vale usar shift nas pontes, né Então Se eu errar, dá nada Aqui, aqui não tem problema Nossa, mano Você tá muito noi Achando que vai me matar assim, né Nossa Nossa Você vai conhecer El voidito Em espanhol É Loide Loide Aqui, ó Ó, ó Caiu no bait O que? Eu te caber Eu te caber Nem de eu te caber Vem Ai, tem mais um Nossa 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 Ô, dog Fofo Ô, dog Fofo Ah Qual foi, dog Fofo Bela, vamos aqui Outra partida Com a mesma dupla Que a gente tá jogando em par Já que essa dupla é boa, mano E tem uns caras brigando no chat Opa Não quero trocar de skin agora, não E tá muito engraçado Mano, brigar em chat De Minecraft É muito sei lá Tipo Ué, não tinha nada no bolo Watch, não tem nada aqui Watch, não tem nada aqui Sai 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 Beleza Ele tá com poção de força Beleza, já foi mais um Ele pegou todos os baús, né Pegou? Tá sem item Beleza Ah, ela me deu foguete Pelo menos Eu tenho foguete Caso eu tenha problema em tudo Só que o problema É o cara que tá pra lá Ele é nosso Ele tá muito forte Yasmin Haki O moleque chora pra todo mundo Ele só chora O moleque caiu aqui no void Cadê? Só tem um cara ali agora Morreu, beleza Yasmin Yasmin, aqui ó Aqui o capacete Ela não sabe pegar itens O moleque é hack O moleque é hack O moleque é hack Bora, bora, bora Boa, ganhamos Matei o hack ainda, mano GG, mano Meu Deus, mano Mano, me chamou de hack E matei o hack Vai ficar me encarando, mano Vai pro meio Sai Cara chato Vai, vai, vai Sai daqui, vai Combado Easy, L Olha aqui O baú cheio de coisa O cara não pegava, mano Que mongoloide Mano, eu tenho o melhor item do server E ele não Ah, ele tá bom Agora funciona Beleza Bora pra cima desse cara aqui Olha, tem dois caras aqui brigando Beleza, bora Tá Nossa Galera, eu tenho a poção de força Vai ser muito a peça Quanto tempo quer? Bora Nossa, vai dar regaço Fica vendo, fica vendo Um hit Pode shitar se quiser, Pedro Pode fazer o que quiser, mano Olha, olha que eu vi Olha que eu vi Olha que eu vi E olha que esse Pedro tá shitado, hein, mano Papo 10 Esse Pedro tá shitado, Azul, man Mano O hack nem rela Mano, o hack nem rela E deu uma coisa ainda Eu não sou bico, né Easy Hack nem rela, mano E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E é nóis, falou E tem mais Amanhã, se tudo dá certo, mano Mas dá like, comenta o que você achou E é nóis E opa